Oi! Bem-vindos a mais uma transmissão da Rádio Vila 41. Eu sou Thiago Portela e estou aqui com a minha equipe de confiança, o Coronel Lord Clodô e o Doctor. E aí, ouvintes, como vocês estão? Eu sinceramente estou feliz, minha equipe toda está jubilante. Vocês já foram ao cinema ver Incríveis 2 e Homem-Formiga e Vespa e irão assistir Jovens Titãs em Ação? Eu digo a vocês que eu e minha equipe iremos com certeza. E eu quero falar com você, jovem garoto pimpão, você que está apaixonado e não sabe ser correspondido. Eu lhe digo, se até o Internet Explorer tem a coragem de perguntar se pode ser o seu navegador padrão, tome coragem em você e pergunte para aquela menina que você está afim se ela quer sair com você. Agora vamos rodar a vinheta para falar de Copa do Mundo, solta o code. Sobre a Copa do Mundo, o que vocês estão achando da Copa do Mundo? Diz para a gente. Vocês estão gostando? Comentem aí para qual time vocês estão torcendo. Além do Brasil, é claro. Eu, por exemplo, estava torcendo para o Japão e fiquei muito magoado quando eles foram desclassificados. Porém, vida que segue, o campeonato segue junto com a vida. Olha só, a equipe separou um gol que eles adoram da seleção brasileira lá no ano de 2009. A gente vai rodar esse gol aqui para vocês. Vamos lá. Contra a Espanha, meteram 2x0 para a Espanha. Agora está 2x1 para cima no Brasil, mas vem para cima o time brasileiro. O Lúcio vira um armador, carregando ali pelo meio e jogando bem. Faz abertura para Kaká, partiu como ponta, para cima da marcação do Spector. Balançou, tentou a linha de fundo, levou Kaká, levou vantagem, fez o toque! O toque! Gol! Gol! É do Brasil! Brasil! Luiz Fabiano, fabuloso de novo, Kaká! Olha o toque! Já estava em dúvida se ela já tinha entrado de novo no toque do Robinho na jogada característica do Kaká. Olha o Robinho, toca, bate, bate na trave, essa não entrou. Aí Luiz Fabiano, subiu de cabeça e meteu lá dentro. O Dunga vibrou no primeiro, esperava o gol no toque do Robinho. Então, começando pelos olás do Ti. O primeiro olá de hoje é para meu amigo percussionista Gabriel da Mata. E o segundo olá é para o meu primo Matheus Portela, que fez aniversário mês passado e eu só consegui cumprimentá-lo agora. Feliz aniversário, Matheus! E falando das novidades à rádio... Primeiramente, sexta-feira que vem é sexta-feira 13, um dia sinistro, um dia bizarro. E claro, teremos um programa especial de sexta-feira 13, onde falaremos de algumas bizarrices dos anos 80. Aqui, claro, no canal da Vila 41. Canal do YouTube, este grande tubo de você. Não apenas isso, também traremos dicas para você do que não fazer na sexta-feira 13. E elas são... Não ande por debaixo de escadas, não quebre espelhos, não pise em rachaduras. E lembre-se, tenham sempre em mãos um trevo de quatro folhas, um pé de coelho, uma ferradura e, se você for marinheiro, uma âncora gigante enferrujada. E também teremos programação especial de música, futuramente, que estamos preparando, eu e minha equipe fiel. Ah, e uma curiosidade. Hoje, aqui no estúdio, estavam entrando muitos mosquitos pela janela. Lorde Clodong e Doctor estavam conversando sobre isso. Daí, Coronel chegou e disse, peçam para o Tiago por tela. Até a próxima transmissão, queridos. Beijo no coração de todos vocês e até mais. E fechando com chave de ouro, o nosso querido cantor. O nosso querido cantor, o nosso querido cantor, o nosso querido cantor. O nosso querido cantor, o nosso querido cantor. O nosso querido cantor. Obrigado.